Beleza, Bartola na área com mais um vídeo, mais um gameplay e retornamos aqui com a seleção brasileira, dessa vez a gente vai fazer uma simulação né, a simulação para as eliminatórias da Copa 2018 né, Brasil e Bolívia né, a Bolívia vai enfrentar o Brasil na Arenas Dunas, da Dunas se não me engano, mas obviamente que a gente não tem esse estágio, a gente botou qualquer estágio aí mais ou menos parecidos né, e vamos lá, vamos jogar, eu na verdade botei o automático, qualquer estágio que vier tá bom né, mesmo, menos que, enfim, pode vir qualquer coisa mesmo, pode vir bom maneira né, tá tranquilo, Brasil, o que que vamos jogar com o time de casa, que tal os uniformes da Bolívia, bonito esse uniforme da Bolívia hein, esse vermelho, esse uniforme reserva, mas vamos jogar dessa forma ou vai com reserva, vamos com o titular mesmo né, isso aqui é verde, Brasil é verde, vai assim, vamos lá, plano de jogo, a seleção está convocada igualzinha praticamente, praticamente a gente não está igualzinha, a que a gente convocou né, retorno do Thiago Silva, retorno de algum dos jogadores, aí que tiveram na Copa 2014, fizeram aquele fiasco montão aí né, Paulinho, Fernandinho, tive que convocar né, pra deixar mais realista, e vamos lá, acredito eu que o time vai vir assim a campo, pode ser que me enganem, mas mais ou menos assim é a cara do Tite né, que tá vindo assim, configuração em geral, modo dificuldade mais difícil, modo 8 minutos de tempo, vamos lá então galera, mais uma partida Brasil vs Bolívia aqui, no canal PES 17, vamos que vamos, agora é simulação, vamos ver o que vai acontecer hein, se eu não engano esse jogo vai rolar no dia 6 ou 7, acho que é 7 de outubro hein, fica ligado aí galera, 7 de outubro Sou Milton Leite, vou narrar a partida ao lado de uma verdadeira enciclopédia do futebol, o jornalista multimídia Mauro Betting, multimídia, mas não multimodos e multiesportivo como você Milton Leite, agora chega de confete pra lado a lado e vamos pro jogo Olá meus amigos, estamos aqui esperando o começo do jogo, que deve acontecer daqui a pouquinho, já já Bom vamos lá hein, dia internacional do Brasil É, a partida vai ser interessante, vamos tocar a bola, vamos chegar com calma, como sempre a gente joga trabalhando a bola e ver que vai rolar né Espero não ser, ter uma surpresa aí com a Bolívia, acredito que não, acredito que vai dar tudo certo E vamos lá em nacional, com o Alisson, o Miranda é capitão O jogo tá muito legal, a ambientação do jogo tá espetacular, olha só a torcida com a... com as fitas do Brasil, camisa, enfim Muito legal O Brasil vem assim a campo Tentar desde o começo já, tentar marcar o gol pra ficar mais tranquilo a coisa O gramado tá bonito, tá de excelente o gramado, coisa linda, bola no centro de campo Neymar Jr. e Gabriel Jesus E vamos lá hein Apita o árbitro Está iniciada a partida Renato Augusto Miranda Alves Fernandinho Marquinhos Neymar Neymar Lançou ali, pertinho da bandeira Pediu o Willem, baixo, quem sabe do Brasil É... Seleção Brasileira Finalmente aconteceu o primeiro gol do jogo Bota pra ilustrar aí irmão Beijo ao pé que o moleque é bom hein Subiu bonito e cabeceou com os olhos abertos Botou bonito na cabeça do Willem, chegou, vi chegar, vi chegar Grande bola do Brasil, grande bola do Neymar e grande entrada Chegou, surpresa de surpresa ali o Willem né Botou a cabeleira aí pra... 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 Primeira chegada do Brasil E aí ó Bota aqui irmão Moleque bom Joga bem E já começou galera hein 1 a 0 Brasil Começaram muito bem hoje Espetáculo de lançamento hein Opa, opa Opa Fernandinho Luiz Não, não é não Jogaram a bola ali na direção da área Chega Alisson Chega Alisson A gente ainda não gostou de uma jogada ali hein Olha do jeito que os caras começaram jogando Pode pintar a goleada Ai caraca, tentei tocar ali rápido não foi Que espetáculo de lançamento Luiz Tem que abrir a jogada na esquerda Meteu a bola... Chega Renato Augusto Dá não, dá não hein Ô Neymar Ô Neymar Que lindo Bota no Ara Neymar Tá bonito Grande bola do Brasil Joga bem na seleção brasileira hein Jogando bem, tranquilos Fica mais fácil atacar, cruzar, jogar, fazer tudo com uma defesa frágil como essa Se não reforçar a zaga pode se complicar ainda mais Droga cara Belo o bote do Fernandinho Não, não faz isso cara Tiveram a chance do contra-ataque, mas o time foi lento demais Era um bom contra-golpe, mas demorou um pouquinho Passou Neymar Manjado hein galera, manjado Manjado É no mole hein É mais atacante do que o zagueiro, como é que perde esse lance Cuidado Brasil, cuidado Brasil, toca a bola Fernandinho Bolívar tá começando a sufocar aqui a saída cara Tem cuidado Alves Pediu o menino Jesus hein Um passe rasteirinho, beleza Foi nada O Neymar lá em cima hein Opa Opa Por que esse passe cumprido que ele fez hein Que isso professor, não foi nada Passa a bola aí rapaz, foi lá pra frente Sensacional passe Passou Neymar Eita fera Siga o jogo, segue o jogo hein Ele quase conseguiu resolver tudo sozinho Faltou pouco Legal, deu o cartão amarelo, legal O juiz enfiou a mão no bolso e tirou o cartão amarelo É porque eu consegui sair com a bola né Só que eu acabei me atrapalhando, a bola foi pra fora Mas ele deu o cartão, ele deu o cartão Olha só, legal, é bem realista cara Cartão amarelo pro tio Maceiro Foi nada, deu um gol e acabou perdendo a bola Ai cara, pertei fraco demais o X cara Sei não, tô achando que esse passe aí tá comprido demais hein Achei entrou o Moingau Paulinho Olha o Willian de novo, olha o Willian de novo Desviou, gol No Brasil Hehehe, de novo Agora a vantagem subiu para dois gols O Brasil chegando firme William chegando bem entre os zagueiros Errou, perto do gol, aumenta o perto assim Dá o contra-dope pro adversário e ele fez o que fez muito bem Bela jogada no Brasil Mais uma grande jogada cara, mais uma grande jogada E mais uma vez a gente conseguiu entrar tranquilo ali pela mesma coisa Virei um perito em cabeça, é verdade 2 a 0 a favor, você pode estar mais tranquilo Olha a Bolívia, olha a Bolívia Atira firme, não foi nada hein Foi na bola, bonito Grande bola agora o Brasil que tá querendo contra-ataque Já animou a pediu, passou Gabriel Jesus Pedindo bola, vai estar muito marcado agora Jesus, passou agora o Felipe Luiz Quem sabe agora o Felipe Luiz Marcado, muito firme, marcado Mas a Bolívia tá vendo sufoco no Brasil Vamos lá Felipe Luiz Se a bola tivesse passado, foi uma grande chance Neymar já pediu ali também Neymar, fez da graça Fez o balão, tá impossível o Neymar Encarou, encarou, e o Neymar bate pro gol Neymar, defende o goleiro O goleirão vai garantir um resultado Grande jogada do camisa 10 hein Esse era aquele gol que todo mundo achava que ia entrar Opa rapaz, que beleza Comemora Comemora Quinhones, Quinhones, Quinhones Quinhones Outra vez Gol Virou Virou goleada O próprio gol Boa galera Deu mole Botei pra dentro Além do gol, ainda é o seu próprio time que faz Haja animação pra reverter essa história Grande gol hein, foi gol contra na verdade Foi gol contra na verdade o gol do Renato Augusto Cara Bateu no zagueiro E desviou né, quebrou o goleiro ali Mas Deixaram entrar tranquilo ali né cara Tá tranquilo, tá favorável 3 a 0 Fim do primeiro tempo 3 a 0 até aqui Desse jeito no segundo tempo vai ter goleado Que beleza 3 a 0 no Brasil A Bolívia A Bolívia não bateu uma no gol né Foi pra um gol Mas no gol, não bateu nenhuma A gente teve 3 oportunidades 3 gols Vamos lá, segundo tempo galera Vamos continuar com a mesma pegada hein Apenta o árbitro e o segundo tempo começa Que grande bola metida ali pela ponta Olha a Bolívia chegando Grande bola do Alisson Esbarrou ali Ele tentou o cruzamento Mas não pegou legal e errou Olha a Bolívia Que categoria no passe Meteu por baixo Olha a Bolívia rapaz Que isso cara Que foguete o goleiro Encarnou na Alemanha agora Uma aula de contra-golpe Só faltou um pouquinho mais de qualidade na conclusão Chegou bonito a Bolívia Chegou bonito Chegou bonito Jogando bonito Passos de primeira habilidosos Bateu bonito pro gol mais né O gol evoluiu nessa parte aí de aspectos de goleiros Os goleiros são bem melhores Muito bons os goleiros em pés Olha como ele bateu ali Chocou pro zagueiro né Olha o Neymar Olha o Neymar Olha o Neymar Partiu o Neymar hein Partiu o Neymar hein Partiu o Neymar Tentei bater pro gol Chegou Elástico reserva ali Maneiro O Brasil chegando Chegou e cortou Ai caramba Chega filho do Brasil Com o ponto da defesa e no ataque Que belo lançamento Acabou com a festa do ataque Miranda Um lançamento cumprido O lado do campo A Bolívia chegando mais uma vez com perigo Chama a polícia que o cara está sendo perseguido O Brasil chegando Pediu o Willian Ele agora mostrou muita qualidade Menino, Menino Jesus não está bem no jogo hein O que aconteceu com o Menino Jesus hoje? Não está bem Vamos botar Felipe Coutinho não Felipe Coutinho no Douglas Costa para cima Show de bola Vamos botar Felipe Coutinho no lugar do Willian Não, o Willian não pode sair Paulinho Vamos botar assim então Olha o roubador do Brasil Neymar Olha o Neymar Bate para o golemar O Willian Quase que faz o terceiro Quarto rapaz Já não sei mais quanto o Willian fez já Estou perdido, foi o terceiro dele Que beleza É mano cara, botando na área não tem ninguém na área Bate para o gol também não Bota na área o Willian O Willian O Willian cruza O cruzamento foi mal feito Facilitou a vida dos zagueiros Ropa bem Brasil Toca bem Eta Neymar Espetáculo de lançamento A bola era para ele Grande bola do Willian Serviu o Neymar Sensacional Pass Vem coisa boa por aí Vai acabar a partida hein Mas a gente quer marcar mais um Bolívia está se seguindo como pode Substituição para a Bolívia Você acha? Bota na área O Willian sozinho Quase que mais Que isso O Willian está um gigante Hoje cara Que isso velho Terceiro de cabeça já pensou? Partidaça do Willian hein galera É que é bom pra caramba Eles estão a fim de abrir mais o jogo pelas pontas Estão tentando deixar o zagueiro central sozinho lá Um pontinho, entrou agora É por isso que eles estão se movimentando desse jeito né É tentando criar uma armadilha para o sistema defensivo Bênis de bola Neymar Júlio Bota na área Não marca nada, não marca a bola Não marca adversário E aí vai marcar a bobeira só Mais uma na área hein Um Renato Augusto O cabeceio não foi ruim Mas acabou errando o alvo Marcação em cima Forte pra cima dele O cara conseguiu limpar o lance Só faltou o gol Bala não está querendo entrar nesse segundo tempo Agora mas... Passar pelo chão dificulta a defesa Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo Coutinho Muito marcado o Coutinho ali Eles estão marcando bem o meio ali Olha a enfiada de bola atrás da zaga A defesa do Brasil está perfeita hoje hein Mas a Bolívia ainda continua insistindo E mais uma vez o Brasil tira Lançou pra frente Olha o Neymar Tá impossível o Neymar Tentando tocar pra alguém não parece ninguém Olha o Neymar correu Perdi o Neymar Atirei mais por gol A bomba o William É mais um do Brasil Gol A goleada só aumenta Que fase Que fase Hat-trick do William A vantagem só aumenta Sem dó na impiedade Mais uma vez Que beleza O goleiro soltou a bola Primeiro mandamento do goleiro Pode rebater pro meio da área uma bola como essa Não, não bateu pro meio da área Rebateu pro lado, cara Esse é o terceiro gol feito com estilo A defesa não vai dormir direito hoje Toda hora que lembrar dele é um gol atrás do outro Hat-trick na partida né Três gols na partida Agora sim, a fatura parece liquidada Cruzou Ele chega pra fazer um corte Na bola, filho Opa Olha o William, rapaz Que isso, hein, William Olha que lançamento ele fez Olha o William de novo com a bola Tá venenado o William Falta nele Daniel Alves Pediu de uma pressuposta lá embaixo, hein Mais a última, hein Tem que mandar... E continua o Brasil jogando Neymar Ele amassa, ninguém segura ele Falta ali, né cara Mas tudo bem Acabou Não vai acontecer mais nada O Juiz está encerrando a partida Esta vitória vai entrar para a história Principalmente pela grande atuação dos atacantes Algum comentário sobre a partida de hoje? E como é bom ver um grande futebol como esse A todo mundo lhe parabéns Assim chegamos ao final da partida desta tarde E com ela vamos encerrando também as nossas transmissões Ô Mauro, muito obrigado aqui, hein, por ter nos ajudado Até a próxima Bom, galera, tem mais o que dizer, né Atropelou, a seleção atropelou Tomara que nas eliminatórias aconteça a mesma coisa O Juiz tá embalado, tá em segundo na tabela Tava em sexto ou sétimo, pulou pra segundo Tá embalado com o Tite E não teve pra ninguém, cara Essa partida aqui foi espetacular Vamos ver o que vai acontecer nos próximos jogos E é isso Aquele abraço, mostrou aquela curtida, aquela comentada Compartilha se for possível Se não for inscrito, se inscreva Brasil vs Bolívia Só não foi mais porque realmente A bola não quis entrar Fui! Bom, tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí